Bom, notícia de última hora aqui, cuidado, acabaram de assaltar o correio aí perto do SEC. Tem o vídeo aí, ô Vitor? Você tá com o vídeo? Vamos tentar colocar o vídeo do assalto que aconteceu há alguns minutos atrás aí. Chegou pra gente na hora e a gente tá com essa informação aí. Em cima da notícia. Em cima da notícia, né? É, é um programa carrapato, um programa em cima do fato. 9h52, vamos ver se a gente consegue colocar o vídeo aí, né? Porque chegou agora, então tem que fazer uma conversão aqui pros equipamentos pra você receber o vídeo na sua casa aí. Enquanto não acontece o vídeo, a Maiara ia falar das atrações do final de semana, dos shows da Emapa, dos eventos, né? Mas infelizmente essa notícia aí vai encobrir a... Olha o vídeo, gente. Olha, o cara entrou, pulou as mesas, mão armada, rapaz. Olha que loucura, rapaz. Isso acontecendo em Avaré, gente. Isso não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, não é Cidade Grande, não é Campinas, Fortaleza, Bahia. É aqui, ó, um quilômetro daqui da rádio, aqui no centro da cidade, perto do SEC, ali na agência do Correio. Dois motoqueiros aí, um capacete, blusão de couro, blusa grande, arma de fogo na mão. Rendeu todo mundo, olha a moça ali desesperada com as mãos pra cima. Coisa de louco, gente. Tá aí, se você estiver acompanhando pela internet, você tá sentindo, acho que, o frio na barriga que eu tô sentindo aqui, né? Porque eu não tô acostumado com esse tipo de coisa, viu, Marcelo? É, pois é, Avaré, uma cidade tranquila, uma cena de, sabe, assalto na capital, uma coisa muito pesada para o avareense, né? Mas, graças a Deus, você só pediu material, não mexeu com ninguém, não machucou ninguém. É, no vídeo ali não aconteceu nada além do assalto. E também confiar na polícia, que é muito capaz de encontrar e prender esses bandidos, né? Tem alguma lei, Marcelo, que proíbe você entrar em autarquia ou em santo público de capacete? É, não pode, né? Pode estar anônimo, assim, escondido, né? Tem lei, inclusive Avaré é uma lei municipal, viu? Tem.